Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço uma porta da linha 2545 graus. Essa portinha vai ser colocada debaixo de uma pia de banheiro onde o estrutural dessa pia foi levantado com alvenaria e feito revestimento com cerâmica. Então aqui essa portinha vai ficar encostada embaixo da pedra de granito. Aqui eu tenho os códigos de material a ser utilizado. Contudo, eu tenho por base de referência o catálogo da UCOA, onde eu vou deixar disponível em PDF para acompanhar o tipo de perfil a ser usado. Podemos observar aqui a CT 016, que é a cantoneira de 25 por 25 fina, onde eu vou estar usando para fazer a vista de acabamento na parte da cerâmica. Então, o corte reto na parte de cima, porque ela vai encostar na cerâmica, na parte de baixo, observando que eu vou deixar ela em 45 graus, porque a parte de dentro da pia, ela é mais alta que o piso, digamos, do banheiro para fora, né? Então tem esse degrau onde eu vou estar continuando, digamos, esse acabamento com a cantoneira, na parte de baixo também. Mas esse serviço eu vou estar fazendo no local, quando eu tiver colocando a portinha, né? Aqui a parte da parte do do cachilho, eu vou estar usando o 25002. Então eu tenho esse perfil aqui, né? Que vai ser usado para fazer o cachilho. A parte da moldura da folha da porta é o 25016. Então eu tenho aqui, ó, o 25016, também podendo utilizar o 25504, que ele acaba sendo um pouco maior que o 25016, ou o 25001, que ele acaba sendo menor que o 25016, né? Então esses três opcionais tu pode estar usando para fazer esse tipo de portinha. Para fazer o fechamento dessa portinha, eu vou usar o LB036, que é o lambril liso, né? Também eu vou estar demonstrando um probleminha que eu tive com esse material, devido a essa borda aqui, que vai ficar de encaixe no mesmo, né? Então ele está um pouco grosso, para fazer isso, talvez por vir da pintura hipóxi, eu vou estar fazendo um desbaste nela aqui, com a esmerilhadeira com disco flap, né? Então eu vou estar retirando o excesso aqui por baixo aqui, para então ele ter um melhor encaixe. Para prender o LB036 no 25016, eu tenho aqui o BG001, onde a gente acaba encaixando ele no 25016, ele entra com pressão, e aqui dentro desse canal é que vai ficar o LB036. Para prender o LB036, digamos, contra aqui a borda do 25016, eu vou usar esse tarugo, né? É uma espuminha, onde a gente acaba colocando entre o lambril e o baguete. Também pode ser colocado borracha, borracha 8mm, né? Para então estar fazendo esse acabamento pelo lado de dentro. Para fechar a moldura, tanto do cachilho, como a moldura da folha, né? Nós temos aqui a CL006, que é a cantoneira, né? Cantoneira grossa da linha 25, e também a cunha, que é a CL011, que ela vai funcionar, digamos, batendo, né? E vai ser presa na pressão, né? Com pressão, tendo um bom acabamento e firmeza de fechamento dos cantos, aqui do 45 graus. A dobradiça, aqui eu vou colocar a dobradiça de 70, e também temos, por opção, a dobradiça de 50. Ela é um pouco menor, né? Contudo, também é uma parede mais fina, mas também é por opção para colocar, para fazer essas portinhas. E aqui vai ficar um ferrolho e também um puxador, que eu vou estar comprando em inox, né? As duas partes aqui, para fazer a parte do acabamento. Eu quero mostrar também para vocês, aqui na linha 25, 45 graus, no lugar, tanto do cachilho, como do montante da porta, dá para usar aqui o 25540, eu vou me aproximar aqui, né? Mostrando o desenho dele. ele tem encaixe de dobradiça. O funcionamento das portas seria a mesma coisa, mas, contudo, esse material seria um material ainda melhor, né? Ele tem um peso a mais, né? Só que é um material muito bom. O 25540, que funcionaria como a parte do cachilho, né? No lugar do 25002, e o 25546, observando sempre o encaixe dobradiça atrás, né? No lugar do 25016. E também temos aqui o 25542, que seria o perfil mais largo, né? Muito utilizado também para fazer portas maiores daí. Em cima disso daqui, também eu vou estar mostrando a quantidade de material que eu usei para fazer essa portinha e o custo dela, né? O custo final, digamos, para deixar essa portinha pronta. Agora, então, eu vou estar começando a cortar, né? O material, mostrando a montagem e a finalização da mesma e até mesmo a colocação lá na casa do cliente daí. Beleza, pessoal? Então, vamos acompanhar agora o serviço. Como a abertura da porta, nós temos com 54,5 cm por 81,5 cm. Na altura, como ele vai ficar encostado na pedra de granito, eu vou descontar aqui 3 mm, que então vai ficar com a medida do cachilho, né? O 25002. Eu vou cortar ele com 81,2 cm, porque eu quero ver na hora lá, para colocar uma cantoneira debaixo do cachilho, aonde vai continuar a moldura, né? Digamos, lateral. Eu vou fazer ela embaixo também, porque aqui a cerâmica é mais alta. Isso eu vou estar mostrando lá no local, na colocação daí, né? Então, aqui eu vou cortar ele com 81,2 cm. E na parte da largura, como nós temos cantoneira nos dois lados, então eu vou descontar, digamos aqui, 6 mm, né? Então, aqui ele vai ficar o corte com 53,9 cm. Desconta 6 cm aqui, né? 53,9 cm. Então, essa é a medida que eu vou começar a cortar o cachilho. Então, aqui, pessoal, digamos, para a minha proteção de ouvido, né? Eu acabo só colocando o algodão, ele abafa bem o ruído da serra, né? E também a proteção dos olhos, né? O óculos, né? Então, assim, é um investimento pequeno para te estar protegendo as vistas. Então, conforme a medida que eu tenho visto ali, né? Para fazer o corte, aqui eu estou com o material, o 25002, que é o cachilho, né? Tudo barras de 6 metros. Então, eu vou estar começando a fazer o corte. Quando é pintura branca, dificilmente vai estar com a ponta estragada, né? Então, eu acabo nem cortando a primeira parte. Eu já vou direto para a medida, que temos aqui com a altura dela com 80, 81.2. Eu vou fazer o corte reto primeiro, para depois cortar o 45 grau da peça daí, né? Então, eu vou colocar aqui a medida. Então, colocando no 45 grau. Como eu tenho colocado esse encosto de madeira, eu tenho que estar mudando a medida. Digamos, a base de trás aqui, essa serra é muito larga e eu acabei colocando essa madeira para o corte ficar mais justo aqui, senão ele acaba sempre estourando e estragando o alumínio daí, né? Então, eu vou colocar aqui. Se inscreva Saber Então aqui a parte da altura, um lado, digamos, eu corto com a aba virada para baixo do 45 graus, né? E a outra peça, para fazer o outro lado, eu coloco no lado oposto. Para quando for de montar o cachilho, para que ele fique certo com cortes de grau diferente um do outro, né? Então eu vou cortar aqui, podemos observar que aqui a aba de batente do 25002 está para cima. Ok, tendo cortado as duas alturas do cachilho, eu vou estar cortando agora a largura dele. Sempre conferindo a medida, né? Para ver se está certo. 81.2 Agora eu vou estar fazendo o corte da largura do mesmo daí. 53.9 Cortar ela em 45 graus também. 40 graus também. 60 graus do chão. 60 graus do chão. 51 graus. 51 graus. 84 graus. Viramos do outro lado e cortamos o outro lado também. E aí vamos conferir a medida né 51.9 Temos o cachilho cortado e daí eu também vou deixar cortado já a cantoneira que é a CT016 né cantoneira de 25 por 25. A altura total da porta ela é 81,5 mas como eu vou deixar o 45 graus já preparado para fazer vista na base de baixo da portinha eu vou cortar ela maior e cortar uma ponta em 45 graus daí já é 81,5 mais 3 centímetros eu vou cortar ela então com 84 centímetros e meio hoje eu vou cortar com 85 e depois eu faço o recorte necessário na parte de cima daí né. Então eu cortei para fazer as duas alturas né. E também a largura eu vou cortar ela com 60 centímetros é só para deixar cortado já para depois estar levando na casa do cliente eu vou levar uma serra menor para fazer o corte do 45 graus no local daí. Então aqui agora a gente já tem a parte do cachilho recortada então eu vou começar a fazer fazer a montagem do mesmo e mostrando para vocês como é que eu faço antes de montar eu vou estar recortando 45 graus aqui é da cantoneira né eu vou puxar para o lado de cá o grau então eu tenho aqui um perfil de 38 por 38 aonde eu vou estar colocando ele para fazer o encosto do corte digamos da cantoneira né. por exemplo um lado eu vou ter que cortar a aba da cantoneira para o lado de cima e o outro lado eu vou colocar a aba da cantoneira para o lado de baixo do perfil aí fica um corte lado oposto do outro daí né assim daí ó e agora eu vou estar recortando a cantoneira e a cunha para estar fazendo o fechamento digamos do 45 grau é do cachilho né então aqui é a CL006 e aqui a CL011 eu sempre acabo cortando na policorte é com disco de aço rápido é bem mais fácil para estar fazendo esse esse corte aqui daí né E aí então aqui o corte a gente deixa bem justo como podemos observar né então ela vai entrar justinha aqui daí aqui eu vou cortar é duas peças para o do cachilho e mais quatro peças para o montante da folha daí eu já vou deixar cortado daí né então são seis cantoneiras e sempre a quantidade de cantoneira que vai ser cortada o dobro vai em cunha ou seja seis cantoneira e doze cunha daí E aí bom e agora nós vamos lá montar a cantoneira aqui ó e é aqui ó e aí 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 Eu a cunha no cachilho daí. Agora eu vou passar a lima, né, para quebrar o canto de rebarba que acaba ficando no material, né, devido ao corte da serra. Mesma forma embaixo. Então aqui antes de montar o cachilho, né, de colocar a cantoneira e a cunha, eu vou estar rebitando a cantoneira que vai fazer vista na alvenaria lá da portinha, né. Então como podemos observar, nós temos aqui o 45 grau da parte de cima, onde vai ficar encostado na pedra de granito e a cantoneira vai ter que ficar com grau reto em cima, porque ele vai dar encosto, né, e na parte de baixo, como eu tinha falado, eu quero deixar ele de acabamento, fazendo a vista na base de baixo da alvenaria, né, porque ela tem tipo como se fosse um degrauzinho para entrar na pia. Então aqui eu vou colocar o 45 grau reto primeiro e depois a sobra da cantoneira eu vou ali na serra e corto, digamos, o excesso que vai ficar da cantoneira para cima. Eu apoio a cantoneira em cima de uma madeira, né, assim, tem o cachilho aqui. A broca que eu vou estar usando para fazer o furo é uma broca 3.3, que eu vou estar utilizando o rebite de 322 para firmar a cantoneira no cachilho, né. Então eu coloco o cachilho por cima, deixo ele reto aqui no 45 grau da cantoneira, deixo ele mais próximo à base de baixo, o furo, né. Eu vou furar bem no meio do cachilho. Ok. Aí eu furei os dois lados, né. Coloco o rebite na rebitadeira. Então podemos observar aqui, ó, ele vai ficar conforme o grau ali, né, o rebite vai transpassar tanto o cachilho como a cantoneira e quando tiver puxando o rebite, digamos, tu vai puxar ele uma vez, ele já vai começar a dar pressão no material. Aí puxando a segunda vez que ele começou a amassar o perfil, sempre é bom torcer ele, porque senão ele pode varar esse pino de ferro do rebite, ele pode transpassar a cantoneira e acabar, digamos, estourando o rebite, né. Então aí pega a maia no final da rebitadeira e torce ele devagar, que ele vai estourar o rebite, ó. Estourou. Ele fica o pino de ferro no outro lado e assim, digamos, está colocado o rebite na cantoneira, né. No outro lado, da mesma forma, podemos observar que vai entrar a cantoneira, né, de 45 grau aqui, ó, para fazer a fixação, né, do 45 grau. Então, considerando a cunha que ela vai transpassar um pouquinho a cantoneira, nós vamos fazer o furo bem aqui assim, para que o rebite não incomode na hora de colocar a cantoneira e a cunha, né. Então aqui, da mesma forma, colocar o rebite, transpassando os dois lados, puxa, quando ele começou a ter pressão, aí torce o rebite para ele estourar. Agora eu vou estar colocando mais dois entre meio desses dois aqui, ó. Eu pego a trena, né, eu vou medir aqui. Vai dar 70 centímetros. Então a calculadora 70 centímetros dividido em três partes vai dar 23,3. Então eu pego aqui, eu vou riscar aqui com 23,3. Aqui. E aqui, ó. Da mesma forma, vai ficar os 23,3 aqui no meio. E eu vou furar e colocar o rebite daí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí da mesma forma que eu fiz no lado de cá eu faço o outro lado também o 45 grau para o lado de baixo que daí ele vai ficar assim digamos lá no cliente no acabamento de cerâmica e eu vou dar continuidade a cantoneira aqui assim só colando na alvenaria então aqui agora eu vou cortar digamos o ângulo reto bem certinho aqui onde é que vai dar o 45 grau do cachilho eu tenho aqui essa abertura no perfil eu vou encaixar onde é que tem o rebite dentro e daí eu faço o corte digamos sem problema então vai ficar o corte assim aqui agora eu vou colocar a cantoneira e a cunha na largura da folha da porta eu tenho aqui um ferro chato para estar batendo a cunha dentro e o martelinho a cantoneira para colocar dentro podemos observar aqui de perto ela acaba tendo essa ranhura aqui dentro então essa ranhura eu sempre coloco ela digamos para a base de baixo onde ela vai estar a primeira entrada digamos assim da cantoneira vamos dizer assim a primeira parte assim porque se eu colocar ela nessa posição aqui ela vai entrar dentro o 45 grau e quando vir a outra peça por cima ela vai ficar trepada por cima do digamos desse do perfil do grau do 45 grau então se tu colocar ela nessa posição aqui a parte que vem em cima de cima para baixo aqui depois que seria as alturas ela vai acabar introduzindo aqui dentro e tendo um melhor acabamento colocado aqui no 45 grau daí daí então né como foi falado a parte do corte vai ficar para baixo coloca dentro coloca a cunha por baixo já na sequência né assim vai bater ela um pouco para dentro e aqui vai ser batido normal não precisa tanta força senão ela vai começar a abrir o cachilho aqui assim essa parte aqui vai começar a abrir então digamos o pouco de pressão que ela já tem ela com certeza já não vai mais ter movimentação da mesma forma do outro lado sempre olhando a ranhura né colocando ela para a base de baixo e a cunha ok agora para fazer as alturas né da mesma forma eu coloco já a cunha junto com a cantoneira é o outro lado assim 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 e acabo encaixando já os dois junto para facilitar o serviço para bater eu bato sempre um pouco dentro da cunha e na cantoneira para a cantoneira estar apertando 45 graus para ele ficar bem fechadinho aqui né então bate um pouco se na cunha e um pouco na cantoneira um pouco na cunha e um pouco na cantoneira e aí e aí Então, vamos lá. Então, aqui nós temos já o cachilho montado, a parte de cima reta para estar encostando na pedra e na parte de baixo eu deixei o 45 graus da cantoneira para estar fazendo acabamento na alvenaria. Podemos ver que nós temos essas ranhuras de abertura no cachilho, aqui eu vou colocar Vedacil 5x5, eu vou pegar ali e já vou colocar no lugar aqui para mostrar para vocês. Então aqui eu tenho o Vedacil, que é a escovinha, ela é 5x5, digamos 5 de altura e 5 na base da largura de encaixe aqui. A gente coloca dentro aqui, no encaixe e vai empurrando ela até o final. Chegando lá o final a gente pode dar um corte então na mesma aqui, no outro lado igual. na base de cima, como eu já tenho fechado o 45 grau aqui né, eu coloco um lado primeiro, com a unha mesmo, acaba apertando dentro né, e empurra no canto e eu passo mesmo a unha, deixa eu segurar aqui ó, e ela acaba entrando dentro igual né, parelha né. Chegando ao final é só fazer o corte nela. assim, e complementar né, digamos assim, o encaixe da mesma daí ó. Beleza? Agora nós vamos tá começando a cortar a folha de dentro daí. Pegamos o caderno para anotar, assim. Esse daqui é depois que vai aqui assim ó, essa cantoneira né, eu vou tá recortando no 45 grau, mas esse corte eu vou tá fazendo lá na casa do cliente daí. Aí eu tenho uma serra menor né, uma serra com disco de 10 polegadas, para mim tá fazendo esse trabalho lá né. É... A altura da portinha, aqui nós temos ela com a medida de 79,5 cm. eu faço o desenho aqui, 79,5 cm, nós temos aqui a altura e na parte da largura com 50,5 cm. tá. Então na altura eu vou descontar meio centímetro na parte de cima e meio centímetro na parte de baixo, que então ele vai ser descontado no total 1 cm e vai ficar com 78,5 cm. eu desconto meio embaixo, meio em cima, que então fica 1 cm no total de desconto. Então aqui na parte da largura eu vou descontar 6 mm da parte da dobradiça e meio centímetro da parte do batente. então vai ser descontado 1,1 cm, que então aqui a medida vai ficar com 49,4 cm. 50,5 cm, que é o tamanho total que nós temos aqui por dentro né. Então ele vai ficar com 1 cm.1 cm menor, que vai ficar com 49,4 cm. então essas são as medidas que eu vou estar recortando agora o 25016 para estar fazendo o fechamento da moldura da folha móvel aqui. Agora então eu vou cortar aqui o 25016, eu vou tirar a ponta fora aqui 1 cm só. Certo. Eu vou fazer a medida da altura da portinha primeiro né, que é 78,5 cm. Eu vou cortar certinho já com 78,5 cm. Eu vou aqui colocar a medida. Sempre conferir o corte depois que foi feito. 78,5 cm. Ok. Aí eu corto duas peças iguais né. Ok. Beleza. Agora eu vou fazer o corte em 45 graus. Sempre manter limpo a base da serra, principalmente quando for material pintado né, que nem aqui nós temos material branco pintura. eu vou arrumar aqui agora para fazer o corte no 45 graus. bs. aqui. message. Alsoinha planta 향ada e já colaboração. pQ. E aí? A. B traditional ttr, Então aqui é feito o corte nos dois lados e as duas alturas. Agora vamos cortar a parte da largura, onde a medida vai ser com 49.4. Então vamos cortar a parte da largura. Agora nós vamos fazer o corte do 45 graus. Da parte da largura também. Agora nós vamos estar passando a lima, tirar a rebarba de corte e depois já na sequência montando as cantoneiras e as cunhas nas larguras. Então aqui nós temos uma largura cortada, podemos colocar, digamos para fazer um teste, uma dobradiça no lugar encostando ela e ver se a folga é o suficiente para que a porta possa fazer a articulação. Então aqui podemos observar, nós temos meio centímetro de folga, então é uma folga perfeita para estar se colocando nesse cachilho que não é com dobradiça de encaixe. É só lembrando que se for com dobradiça de encaixe o desconto pode ser menor, porque a própria moldura da folha ela fica bem mais próxima. A fechadura quando colocada ela já é embutida dentro daquele encaixe da dobradiça, sabe? Então não é necessário tamanha folga. Mas aqui como é, digamos, sobreposta as dobradiças, fechadura ou o que for de colocar, então o meio centímetro, seis milímetro seria o mínimo, né? Para se deixar de folga por esse material, né? Tá, e aqui a parte da altura também podemos observar. Temos essa folga ali, então deixando meio centímetro em cima, embaixo podemos deixar menos folga ainda, né? Porque então é só para finalizar o acabamento em cima da cantoneira ou da alvenaria. E agora nós vamos estar, então, montando essa moldura da portinha aqui daí. Deixamos de lado ali. Então eu vou passar a lima. Passa sempre a lima reta, para que, digamos, não forme um 45 graus no canto, né? E apareça a abertura, né? Então assim, sempre levar a lima reta para estar tirando a rebarba que fica, né? Da mesma forma, a cantoneira, a CL-006, ela vai ser colocada com essa ranhura, né? Digamos, essa partezinha aqui para baixo, novamente, e está encaixando dentro do perfil nessa posição, né? E daí a cunha colocada atrás. Então aqui a gente vai estar rebatendo os quatro cantos da largura, primeiro, para depois estar fazendo a furação em cima, para estar rebatendo as alturas daí. Bate-se a cunha, primeiro, né? E depois, na sequência, um pouquinho a cantoneira, para ela fazer o assentamento certinho no corte aqui dentro daí. Bate-se a cunha, primeiro, né? Tá, digamos assim, está pronto para fazer o fechamento da moldura, só faltando a furação embaixo aqui, para estar rebatendo a cunha que vai pegar na altura. Que nem eu vinha falando, digamos assim, já com a cantoneira assim, é o correto, vamos dizer, né? Mas, contudo, para te melhorar a parte de acabamento na base de baixo, quando tu vai fechar o 45 grau aqui, deixa eu encaixar dentro aqui assim, ó, para que ela não venha torcer, vamos dizer assim, na parte de moldura estrutural, né? Que nem eu estou mostrando aqui de perto aqui, ó, né? Então, podemos estar colocando uma cantoneira rebitada na base de baixo e na base de cima, eu tenho aqui, ó, a cantoneira 25 por 25, né? Colocando dois rebites, eu vou estar firmando ela nessa posição assim, ó, livrando o 45 grau daqui de fora aqui, né? Então, deixando ela nesse sentido assim, e colocando dois rebites para prender essa cantoneira aqui. A broca também, eu estou usando o broca 3.3 e o rebite 312, ele é um pouco menor que o 322 daí, né? Então, eu coloco a cantoneira no lugar. E no contrário de colocar o rebite no cachilho, aqui a gente vai balançar a rebitadeira nessa sequência assim, ó, ó, assim, ó, para que ela venha apertar o máximo que der o rebite antes de estourar, né? Então, ele vai ficar bem mais firme, ó, podemos observar, chegando que deu pressão, então eu vou balançar a rebitadeira para que ela venha a pressionar bem a cantoneira juntamente com o rebite aqui. E aí 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 então aqui agora eu já tenho colocado a cantoneira nas duas larguras da portinha então aqui é como fica a parte do rebite e agora eu vou estar furando digamos para mim conseguir transpassar a parte digamos assim do batedor da barrinha chata para fazer o fechamento da altura também eu vou usar broca 10mm aqui eu tenho broca 3 já aproveitando eu vou deixar a broca 3 aqui porque a broca 10 para que está furando diretamente ela pode estar correndo devido ao tamanho do corte que ela tem podemos estar utilizando uma broca 3mm a mesma broca 3 para estar furando na direção que transpasse aqui aqui ou seja eu uso o mesmo alinhamento é da parte aqui da cantoneira né é se tu não tem visão né pode estar riscando ele com esquadro né então pegando o alinhamento da cantoneira é não faz mal que acaba variando tanto para cá como para lá né mas tendo o alinhamento é na direção da cantoneira já é o suficiente para conseguir rebater a cunha dentro lá então pode observar eu tenho ela furada aqui ó trazendo pelo alinhamento da cantoneira né usa a broca usa a broca digamos quando começou a furar tu vira a broca digamos num grau fugindo da cantoneira para não pegar de repente na cantoneira e acabar quebrando a broca né então quando ela transpassar aqui ó olha lá ó então ela não vai estar pegando a cantoneira se tu levar reto aqui ó pode estar batendo no canto da cantoneira e quebrar a broca daí então agora eu vou colocar uma broca 10mm essa daqui tente segurar firme porque então essa broca se ela tranca ela pode te dar mal jeito no braço né então e assim nós temos a furação para conseguir rebater a cantoneira né a cunha do outro lado né opa opa podemos observar eu sempre acabo colocando o pano de baixo né para estar evitando riscar o material então aqui colocando a cunha junto a cantoneira primeiro né e a gente vai fazendo a montagem é do quadro da folha deixa eu virar para lá quando vai fechar a parte de baixo então acaba-se não colocando 100% dentro ali para não torcer muito o material né então coloca-se a ponta e depois leva-se os dois lados juntos assim da mesma forma acaba-se batendo um pouco na cunha e um pouco na cantoneira e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como podemos observar aqui a furação, para mim bater a cunha lá, ela acabou ficando um pouco em grau, então podemos estar levando a furação um pouco mais próximo aos rebites aqui daí, né? Mas dá para fazer igual aqui. Não vai ter problema quanto a isso. Se ela ficou um pouco desalinhada, é só pegar a madeira aqui e acabar batendo. Vamos lá. 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 a ponta ali e daí mostrando como é que eu vou fazer a continuação do fechamento do mesmo aqui daí. E aí Então aqui eu cortei essa peça já em 45 graus, né? Aqui eu estou no lado, então, de fora da portinha e eu vou estar levando essa sequência aqui à parte do fechamento. Então agora eu vou dar continuidade ao corte dela e está finalizando o fechamento da mesma para depois colocar os baguetes. E aí eu posso levar essa mesma peça para então estar riscando o lambril e recortando 45 graus, que digamos vai mais uma peça, mais uma peça, depois o grau fica parelho para depois finalizar na parte de cima. Então aqui podemos observar, nós vamos ter um pouco mais de perca no material devido ao grau a ser colocado. E agora eu tenho que cortar ele aqui assim, para depois estar fazendo o grau para lá. E aí Vamos lá. Aqui eu vou ter que recortar já essa ponta onde é que vai ser feito o encaixe dela. E ela vai ficando assim. Então aqui mostrando de perto, esse foi o primeiro corte a ser feito. Aí o segundo corte, digamos, eu coloquei... Digamos, fiz o grau conforme eu precisaria dar continuidade a esse corte aqui, né? E digamos, risquei aqui. Agora nós vamos estar subindo o grau da portinha. Então eu vou pegar essa peça aqui, conforme eu cortei o grau aqui onde vai subir a portinha, né? Vou colocar na parte que vai subir aqui, conforme esse daqui, e riscar o grau que ele vai dar continuidade. E também eu quero mostrar para vocês que aqui, ó, eu apertando esse lambril aqui, ele não está casando direito. Aí eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer para ele acabar tendo, digamos assim, melhor acabamento aqui na parte de encaixe desse lambril. Eu vou estar recortando ele aqui e já na sequência mostrando para vocês aqui, né? Então aqui podemos observar, ele vai subir o corte da portinha agora, né? Como podemos observar aqui, ó, por mais que eu pressione ele, ele não fecha essa ranhura aqui do encaixe, sabe? Então aqui, como ele não encaixa direito, eu tenho aqui uma esmerilhadeira, né? Com um disco flap daqueles. E eu vou estar desbastando a parte de baixo aqui, ó, do encaixe, para ele conseguir afinar, né? Afinando ele, para ele ter o melhor encaixe no lambril, né? Então aqui, ó, eu vou deixar o melhor encaixe no lambril. então agora vamos dar uma olhada como ficou né é digamos só foi tirado da parte de dentro do lambril temos aqui para fazer o encaixe aqui ó podemos observar que ele já encostou né então assim ele tirou aquela aquele buraco que tinha antes aqui agora eu vou estar recortando no 45 graus para fazer o encaixe certo dentro da portinha né eu vou estar testando assim agora primeiro para ver se ele vai encaixar dentro né mas é digamos esse seria o princípio para ele acabar encaixando perfeito é um lambril no outro né eu vou tirar um pouquinho mais para dar um pouco mais de folga e ficar melhor ainda o acabamento é isso aí então agora ficou muito bom eu vou dar continuidade né ao trabalho e provavelmente todas as peças eu vou ter que tá fazendo esse desbaste nessa peça aqui também eu fiz o desbaste antes de mostrar para vocês e ele também é teve um acabamento melhor na parte do fechamento aqui daí e eu vou estar usando essa mesma peça para fazer o mesmo corte na chapa ali né e depois está reduzindo o grau conforme nós precisamos aqui ó daí e eu vou fazer mais um corte igual e assim e eu vou fazer o desbaste também é dessa peça aqui né porque provavelmente ela não vai encaixar separar 100% também aí ali ó podemos observar ela acaba ficando afastado uma folha da outra né ela fica um um buraco aqui ó então podemos ver de perto aqui ó né isso não pode acontecer porque de fato não fica um acabamento legal E aí é isso aí então aqui ele ficou mais encostadinho daí né então aqui agora para mim tá digamos é recortando esse lambriu aqui em cima aí eu encaixo ele dentro né leva ele até o final e daí faço o risco na base de cima onde eu vou estar recortando o grau desse lambriu aqui daí o grau a ser recortado né vai então nessa sequência aqui conforme tá o grau da serra então aqui ele encaixou aí eu vou fazer agora outra peça que dê continuidade ao corte aqui assim né vamos ver digamos essa daqui ficou curta é se foi se foi sobra o corte da outra da vez passada né bom então eu vou aqui o grau da chapa tá certa né então eu faço o encaixe nela aqui porque agora vai fechar o canto da portinha aqui ó e aqui daí eu vou recortar e depois também tá passando a flap né para tá é melhorando aqui o encaixe do lambriu eu vou virar o 45 grau da serra eu vou passar a flap de volta né para dar uma desbastada e melhor encaixe eu vou recortar um pouquinho mais ela ficou um pouquinho grande assim e agora só falta digamos recortar aqui o finalzinho e tá fazendo o a colocação dos baguetes também daí então para tá fazendo esse recorte pequeno então temos sobra né que foi descartado dos grau que vem o que nós é estamos cortando ali né então só marcar certinho aonde vai ser feito o corte e assim finalizando é o corte da chapa de lambriu daí e aqui nós temos o encaixe perfeito também né e aí assim Então mostrando aqui de perto O que eu tirei com a flap Então só foi tirada essa parte do lado de dentro Para ele, digamos, ter mais acesso ao encosto do material Então aqui podemos observar Eu tirei todas as peças do material branco Para fazer o encosto E, contudo, conseguir esse acabamento mais próximo Se observar pelo material bronze, que é a anodização Ela encosta perfeitamente Aparecendo somente o risco como se fosse o acabamento do próprio lambril Então assim deveria ter ficado o material branco Então aqui para cortar o baguete Eu vou cortar primeiro as duas alturas Eu tenho aqui a medida de 72.4 Eu vou cortar essas duas peças primeiro E depois cortar a largura Então aqui podemos observar Quando a panela entra bem justa Eu já coloco o baguete no lugar Para então estar recortando essa parte aqui Daí eu faço a medida aqui De 41.2 Então aqui mostrando de perto Daí ela encaixou certinho Ok Agora eu vou estar Tirando os baguetes novamente Cada qual eu mantenho No lugar Agora eu só vou tirar os baguetes Eu vou passar a lima Para melhor acabamento Tirar a rebarba Assim Então aqui eu vou tirar os baguetes E aí 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 Assim Então aqui Eu estou usando o silicone É aquele silicone assético Normal Eu vou encaixar a primeira peça Na parte de cima E vou estar colocando o silicone Na parte das emendas Onde é que vai dar O lambrio ali Assim Aí ele encaixa E aí 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 aqui eu levanto essa parte e encaixo ela dentro podemos ir para baixo aqui assim perfeito podemos pressionar bem uma contra a outra para ela fechar bem os cantos assim e eu passo silicone sempre no contorno aqui sempre essa pecinha primeira aqui né então acabar puxando ela para cá para que ela venha encostar bem né depois na hora que também é finalizada para dar uma conferida no outro lado silicone vai estar molhado ainda vai estar para estar fechando né eu passo silicone no contorno dessas aberturas aqui onde fica do lambril para então depois não dar vibração ou até mesmo soltar ou afastar o lambril sabe então assim sempre é bom colar ele para evitar problemas futuros né preenchemos bem o vazio que fica atrás digamos do lambril agora eu vou fazer a colocação dos baguetes novamente e para mim tá digamos assim dando melhor fixação na veneziana né digamos no lambril aqui ó eu tenho aqui essa tarugo poliplex a gente compra aqui por exemplo aqui ó o tarugo é o tarugo é eu sempre acabo adquirindo esse material é vamos dizer na distribuidora de vidro hoje aqui nós temos o próximo aqui em Jaraguá do Sul que a real vidros uma grande empresa né que eles acabam atendendo é muitas regiões aí então e fica a dica conforme vai colocando o tarugo sempre acabar pressionando os lambril né um contra o outro porque a gente sabe que nessa parte aqui tá emenda né então a gente acaba fechando né melhor é para que ela conforme tu vai empurrar o tarugo ali ele não vem abrir a emenda de cada veneziana né de cada lambril dá um o o o tu o o o o o o então aqui eu uso o esquadro para empurrar a parte onde está mais pressionada nesse taru aí eu vou com cuidado para não rasgar ele e acabo empurrando ele para debaixo do baguete sempre pressionando para manter fechada a emenda aqui do landril é isso aí então está colocado aí aqui está um pouco aberto aqui ó eu vou estar procurando fechar ele melhor ele tinha engatado debaixo do pano aqui onde é que faz a emenda mas vamos melhorar esse fechamento aqui como é que ficou ficou um pouquinho de silicone espalhado aqui ó então esse silicone eu vou acabar limpando depois que ele acabar secando então aqui conforme o desenho que eu tenho essa portinha ela vai abrir para o lado de fora digamos com a dobradiça no meu lado direito então aqui nós temos a portinha pronta nesse sentido só conferindo se está bem fechado os vão que foi colado aqui né as emendas tá ok então assim olhando a portinha digamos de frente né então aqui é o meu lado direito e aqui a dobradiça vai ela vai ficar com essa volta da dobradiça aqui ó pelo lado de fora porque ela vai abrir para fora né então eu sempre procuro deixar no alinhamento do cachilho a dobradiça ou seja vai uma aqui e a outra posicionada ali em cima ali daí então eu vou virar ela para cá e colocar o paninho de baixo com a broca 3.3 eu vejo pelo alinhamento da moldura da porta né da folha e eu faço um furo digamos tanto faz qual deles né mas eu fixo um primeiro para depois estar furando os outros ali tem aqui a caixa de rebite né 312 da mesma forma a outra também aí mostrando de perto então aqui eu coloquei um rebite trazendo o alinhamento do cachilho né tanto faz se quiser botar 10 cm para cima então aí fica por opção né e o outro lado a mesma coisa então agora eu vou complementar os outros dois furos que faltam e puxando o rebite dos mesmos e aí e aí e aí e aí então e aí eu vou colocar o cachilho eu vou colocar o cachilho aqui para mim está arriscando então aonde vai ser colocado a portinha dentro né e aí temos aqui esse alinhamento assim assim o lápis eu vou colocar ela deixando uma folga de um meio centímetros na parte de cima daqui é uma broca 5 milímetros né então o tanto de uma broca em cima de folga e embaixo vai ficar o mesmo tanto de folga eu vou fazer um risco pelo lado de cima e pelo lado de baixo da dobradiça aonde vai ser firmado o mesmo né aí eu abro a portinha podemos observar que aquele rebite que eu coloquei para firmar a cantoneira aqui ele ficou debaixo da dobradiça então eu venho eu tenho a certa a altura que vai ficar aqui a dobradiça né eu vou fazer outro furo mais para cima transpassando aqui a cantoneira e colocando o rebite lá em cima o rebite 322 daí né o rebite comprido porque daí então esse rebite aqui eu vou tirar fora apertou e gira ok então esse outro rebite aqui eu só vou escariar a parte de cima só para tirar a cabeça do rebite fora assim ó podemos deixar ele ali dentro não tem problema e na sequência colocar a portinha no lugar conforme foi feito o risco na dobradiça né daí observa-se os dois lados aí está posicionado corretamente colocar esse pano aqui de baixo aqui aqui ó assim e daí eu vou fazer um furo e botar o rebite deixa eu pegar outro outro buraco aqui ó assim com o rebite 312 também para fazer a fixação observando observando o risco sempre né da marcação aí da mesma forma na parte de baixo ó ó Assim. Podemos dar uma conferida, né, se ficou certo a distância. Tenho aqui meio centímetro de folga na parte de baixo e na parte de cima também o mesmo meio centímetro. Na frente também temos a meio centímetro de folga conforme foi feito o desconto, né. E agora eu vou finalizar a colocação dos rebites aqui na dobradiça. Ok. Então, como essa portinha ela vai ficar bem próximo ao requadro da alvenaria, né, porque aqui nós temos, vamos dizer, a cerâmica colocada, né, e depois já vai ficar perto da fuga da cerâmica em relação ao reboco lá onde vai ser colocado, né. Então eu acabo virando essa portinha pelo lado de dentro e eu vou colocar cantoneiras, quatro cantoneiras, né, digamos, uma embaixo, uma em cima, né, cada lado, para então estar fazendo a furação e colocando os parafusos. Então aqui eu cortei pedaços de cantoneira com oito centímetros, cantoneira de vinte e cinco por vinte e cinco, né, na mesma cor branca, aonde eu vou estar fixando ela posicionada assim, ó. Então eu vou recortar elas, porque senão elas vão ficar muito grandes, né, eu acabo encostando aqui no degrau do cachilho e fazendo um risco, onde eu vou ter que acabar recortando ela, né, tirando esse excesso para que ela venha a encostar e ficar posicionada assim, ó. Então são quatro peças. Tanto pode ser cortado na tesoura, né, eu tenho uma tesoura, ou também como na serra de vidha também, com um pouco mais de cuidado daí, né. Eu vou demonstrar fazendo o recorte dela na serra e também na tesoura manual ali. Então eu vou recortar duas peças aqui na serra e duas peças na tesoura manual. Aqui eu vou colocar alicate posicionado assim, ó. A serra vai passar bem aqui no lado. Eu sempre acabo levantando a proteção e ligando a serra assim daí, né. Então, vamos lá. Então, podemos estar cortando devagar, né, sem pressa. Que de fato não vai ter perigo nenhum daí, né. Com muita tensão também. Agora eu vou cortar duas peças lá na tesoura, né. Então aqui eu tenho a tesoura, né. Eu tenho os riscos aqui. Digamos, fica bem mais seguro estar recortando elas aqui. Mas para quem não vai ter tesoura, vai ser obrigado a recortar na serra, né. Então aqui ela... É bem mais tranquilo, né. Sem... Sem ter perigo, digamos assim. É isso aí. A colocação então da cantoneira, né. Essa parte que foi recortada, eu vou colocar aqui nas costas do cachilho. Ele vai ficar rente à cantoneira. A parte de cima, eu vou colocar os dois lados, digamos, rebitado, né. Conforme está o cachilho. Aí também eu vou estar conferindo a medida. Que nem aqui eu tenho 54.2. E a medida da portinha, pede ali com 54,5. Ou seja, eu estou aqui com 3 milímetros menor, né. Do que a medida local. Mas contudo, eu sempre deixo essa folga, porque temos aqui as cabeças dos rebites, aqui ó. Onde ela acaba transpassando. Sempre depois, digamos, que as portinhas estejam prontas, eu passo a flap, né. A esmerilhadeira aqui assim. Para dar uma desbastada, para ela não estar entortando o cachilho, conforme depois apertar o parafuso. É pelas cantoneiras aqui, né. Então, vamos dizer, eu coloco as duas de cima encostadas e deixando rente com a cantoneira que eu tenho de acabamento aqui, né. E na parte de baixo, como eu preciso de 1,5mm as cantoneiras mais abertas. Então, eu deixo, digamos assim, um degrau pequeno em relação ao alinhamento da cantoneira de acabamento. Então, agora eu vou estar firmando. Essa cantoneira, eu procuro ter o alinhamento também do cachilho, né. Dessa parte de baixo do cachilho. Eu coloco os dois igual. E na parte de baixo, eu vejo pelo alinhamento da moldura da folha. Para manter os dois lados iguais também, né. Broca 3.3. E também utilizando o rebite 312 para fazer a fixação dessa cantoneira. Broca 3.4. Essa parte de cima aqui pegou na parte da cantoneira, né. Então, ela acabou demorando um pouco mais para ser curada. Eu coloco 3 rebites cada cantoneira. Da mesma forma, no outro lado, né. Assim. Então, eu vou colocar o alinhamento da folha. Então, na parte de baixo, né. Eu vou deixar um degrau que vem da cantoneira de acabamento aqui, ó. Em relação à cantoneira de fixação, onde é que vai ser preso na alvenaria lá. Buscando esse alinhamento da parte de baixo da moldura, né. Da folha. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Então aqui se nós conferir a medida, temos aqui com 54,5. 54,5. 54,5. 55,5. 56,5. então tentando presas com a cantoneira né aí eu vou pegar uma broca cinco e meio e vou fazer um furo no meio delas para depois estar riscando e furando a ovenaria na casa do cliente lá né essa cantoneira eu coloquei ela larga porque vamos dizer quando eu apertar o parafuso aqui ó então assim ela tem mais parede né de canto para não deixar ser tão flexível né ou seja ela vai ficar uma cantoneira firme por isso dessa largura toda né então aqui agora eu vou passar a flap para desbastar um pouquinho a cabeça do rebite né essa parte de dentro aqui assim ó a 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 preço e de como, de que custo chegou agora essa portinha. Então agora chegando ao término da portinha, a finalização da montagem da portinha, eu montei aqui um gabarito de valores que foi utilizado para chegar ao valor final de custo dessa portinha. Então aqui, sempre procurando atualizar os valores dessa coluna, porque varia de região e também de distribuidoras, então eu tenho aqui os perfis com 6 metros, as barras de 6 metros, exceto a CL006, que é 3 metros, e a CL011, que também eu compro ela em barra de 3 metros. Então, observando aqui, a CT016, a barra custa R$48, então o preço por metro é R$8, a quantidade que eu usei foi de 2 metros e 40, dando um custo final de R$19,20. O 25002, que é o Caxilho, então a barra de 6 metros, R$85, com um custo por metro de R$14,16, foi usado 2 metros e 40, dando um custo final de R$33,98. O 250016, que é o montante da folha, a barra custa R$95,00, de 6 metros, dando um custo por metro de R$15,83, a quantidade que eu usei foi de 2 metros e meio, dando um custo custo final de R$39,57. O LB036, a R$152,00 a barra, R$25,33 o metro, então eu usei 2 metros e meio, dando um custo de R$63,32. O BG001, R$25,00 a barra, dando um custo por metro de R$4,16. LB036, usado 2 metros e meio, dando um custo de R$10,40. A dobradiça é por unidade, então R$5,20, foi usado duas peças, então a R$10,40, o custo final. A CL006, a barra de 3 metros, ela tem um custo hoje de R$118,00. Eu usei 18 centímetros, um pedaço pequeno, dando um custo de R$21,24. A CL011, 3 metros também, R$33,00 o custo. Usei 36 centímetros, dando um custo de R$11,88. Colocando junto, um tubo de silicone a R$18,00, e a tranqueta e o puxador de inox ali, eu paguei R$33,00. Ou seja, diluindo pela metragem usada, deu um custo total de R$260,99 para fazer essa portinha de R$54,50 por R$81,50 de altura. O custo, a compra do material com as barras de 6 metros, o puxador, silicone e também a quantidade total de 3 metros, da cantoneira e da cunha, deu o valor de R$612,20. Com esse material, com esse custo aqui, eu fiz essa portinha de R$54,50 por R$81,00 e também no mesmo cliente, essa portinha de R$72,00 por R$77,00. Então aqui, eu quero passar para vocês, então, o custo, ou digamos assim, o valor que eu cobrei para fazer essas duas portinhas, né? Então, nessa portinha de cima, eu cobrei do cliente R$380,00 e nessa portinha de baixo, eu cobrei R$400,00. Isso porque, digamos, eu acabei fechando mais serviço nessa obra, né? Foi colocado janelas de vidro temperado, foi feito kitipia, portão de correr, né? Um portão grande de correr, de lambrio liso. Também um portão social. Foi feito gaveteiro, né? Então, nessa obra, eu tive bastante serviço. Então, onde eu acabei vendo, digamos assim, pelo custo, né? Do material, eu cobrei, digamos, as duas juntos R$780,00. Vendo pelo preço de aquisição do material, parece um valor pequeno. Mas ainda contudo, nós temos aqui uma grande sobra de material, tanto na cantoneira como na cunha, né? Que vai dar para estar tendo continuidade, né? Ao utilizar esse material aqui, né? Na parte, digamos, de montagem desse material aqui, né? Tanto do cachilho, montante da folha, o lambrio. Esse aqui foi bem usado, podemos dizer assim, 100% do material. Então, é sempre procurar ter base do custo final para ver o valor que tu vai cobrar, né? E não acabar perecendo financeiramente. Muitas das vezes, na concorrência, acaba tendo um lá que faz uma portinha dessa daqui por R$200,00. Vendo o valor de custo final do material, tu sabe que não teria condições de estar passando esse valor. A não ser que, porventura, tu tenha toda essa sobra de material que o teu cliente peça para você fazer uma portinha dessa e você quer, talvez, estar usando esses recortes, né? Porque, digamos, as medidas são pequenas, então tu acaba aproveitando bastante, né? Aí, então, vamos dizer, ah, eu cobrei R$200,00 para, digamos, compensar o meu dia ali, então, e estar executando o serviço ou, às vezes, deixando um valor mais baixo para te estar conseguindo fechar, né? Digamos, mais serviço na mesma obra, tá? Digamos assim, encaixando, né? Fazendo um jogo de cintura ali para conseguir, digamos, agregar mais serviço para ti mesmo, né? Então, assim, mas, digamos, esse seria, digamos, um gabarito, né? De preço que a pessoa tem que estar utilizando, porque até mesmo, se tu for ver aqui, ah, 18 centímetros de cantoneira, às vezes, tu pensa que não é grande valor. Mas, se tu botar bem na ponta do lápis, né? Nós temos aqui R$33,00 de custo em cima só da cantoneira e da cunha, né? Então, assim, sempre procurar calcular, ver, digamos assim, a tua base, se tu precisar de comprar o material, então, que seja feito um preço justo para você, principalmente, né? Porque é você que tem que estar ganhando dinheiro para conseguir se manter, né? Digamos, carro, ferramenta e até mesmo o teu dia, os impostos, né? Que uma empresa tudo carrega nas costas. Eu espero que tenha passado as informações para vocês, né? De uma forma bem explicativa, até mesmo dos valores, né? De custo final. E caso você tenha alguma dúvida, eu vou deixar o número do celular disponível ali para você poder estar tirando as dúvidas e conversando diretamente comigo ali. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, aqui agora eu estou na casa do cliente, né? Para colocar a portinha. Como podemos observar aqui, então, eles fizeram ela com pedra de granito. Até agora, a segunda informação do cliente, só foi levantado, ou seja, foi moldado, né? A estrutura com pedra, então, eu não vou estar furando. Eu trouxe na portinha as cantoneiras, né? Para fazer os furos, né? Mas eu só vou colar ela no lugar. Tem essa cantoneira aqui embaixo, digamos, onde eu vou fazer a moldura na parte de baixo, na parte de cima, então, ela vai ficar reta, né? Na pedra, o acabamento. E na parte de baixo, então, eu vou colocar essa cantoneira de 25 por 25, né? Já tenho cortado um lado em 45 graus. Agora eu vou riscar certinho ali e, digamos, estar fazendo o corte nela para colocar a porta em cima, né? E ver se vai fechar certinho o grau, conforme a moldura da porta aqui dentro. Ela vai ficar aqui embaixo, assim, ó. Podemos cortar ela um pouco curta, por vir dos rebites que nós temos colocado aqui, né? Então, e pelo desconto que foi dado quando foi feita a medida dela. Porque, assim, quando eu vou medir ela, né? Digamos, a parte menor da medida é que eu acabo levando em consideração para fazer a porta, né? Vamos dizer, se aqui em cima deu 68, embaixo 68,5, um exemplo, né? Eu faço a porta pelos 68 centímetros. E meio centímetros, devido à parte da vista, né? Do contorno que vai ficar em volta da portinha, ela vai ficar escondida atrás, então não vai dar para se notar, né? Então, que nem eu tenho cortado aqui o 45 grau embaixo da moldura, que foi feito ali para, digamos assim, ter o acabamento de vista na base de baixo ali, né? Agora eu vou encaixar ela em cima. Só colocando entre meio, né? Encaixando lá no 45 grau, para ver se vai ficar certinho, né? Então, podemos observar que aquela folga toda que eu tinha deixado, né? Ela acabou ficando bem perfeita. Agora eu vou passar silicone nessa base de baixo, para deixar colada já. Eu vou furar aqui para colocar o puxador, e depois uma tranqueta em cima de inox, conforme eu tenho comprado para fazer e finalizar essa portinha aqui daí. Aqui eu passo bastante silicone no meio aqui, ó. Para ela depois espalhar nas abas, né? Em todos os dois lados da cantoneira aqui, ó. Então, ela vai vir silicone para cá e para cá, conforme estiver esmagando ela no piso. Já vou deixar dividida a fuga. Digamos, ficou uns 3 milímetros cada lado, o recorte menor, né? Para depois vestir a porta em cima. Então, o puxador, eu vou colocar esse puxador de metal, né? Polido. Antes de colar, né? Porque, vamos dizer, depois que eu colar, quanto menos movimentar a porta, melhor, né? Então, aqui eu vou deixar 18 centímetros e meio para baixo. Aí, eu vou colocar esse cara aqui assim, ó. Bem no meio da porta. Aqui eu tenho, digamos, 4 centímetros, né? Então, eu vou riscar. Aqui a parte de cima, aqui a parte de baixo. Eu vou dividir aqui com 2 centímetros, né? Então, bem aqui no meio, 2 centímetros. 2 centímetros. Aqui assim. Observando que dentro do puxador tem os furos, né? Então, eu coloco aqui em cima, onde foi feito o alinhamento. E risco. Bem no meio do furo, aonde eu vou estar furando ela com uma broca 4 milímetros, né? 4.2. Então, observando os furos, né? Então, aqui vai ser o meu X de furação. Então, aqui eu já tenho a broca 4. Aí, eu vou furar os dois lados, né? Eu vou passar a broca nos dois lados do alumínio aqui. Então, aqui eu tenho os parafusos que veio no kit do puxador aqui. Aí, eu vou passar ele para o outro lado. A chave Philips. Deixa eu me organizar aqui. Outro parafuso. É isso aí. Assim ficou bom. Agora, eu vou passar silicone na beirada aqui, né? Do... Da cerâmica. Passar fora e fora ela. Se vazar um pouco de silicone fora, daí limpa-se com um pedaço de papel higiênico, né? Aí, eu coloquei a câmera agora aqui dentro aqui, para observar a forma que eu vou colocar dentro, né? Então, eu não vou tirar as cantoneiras, eu vou deixá-las ali. Não vou colocar os parafusos, né? Eu vou encaixar embaixo primeiro, já levando no 45 grau ali da vista da parte de baixo, né? Conforme foi feito. E ali, então, encaixando dentro. Isso aí, já arrumando ela aqui embaixo certinho, né? No grau. Podemos pressionar contra a cantoneira. Assim. Da mesma forma aqui atrás, né? Então, aqui o puxador, a tranqueta, né? Eu comprei uma tranquetinha de inox, para esteticamente combinar aqui com o puxador, né? Eu vou estar abrindo ele e vou, digamos assim, usar uma broca 1,5, uma broca bem fininha, né? Para, então, não estar ficando folga no parafuso, né? Então, aqui deixa eu tirar fora. Assim. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. E eu tenho uma chave feliz. O barafuso que vem com o kick, né? Mano, é que é o barafuso aí, nossa. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. Vamos ver como é que vai ficar aqui no batente. Então aqui eu já tenho a franqueta colocada no lugar, observando que tem os furos da broca 10, então eu tenho a tampa furo 10mm da cor branca, cuidar de não abrir a porta manter ela firme ainda, porque lá ainda está mole o silicone, e assim fica um bom acabamento aqui na parte de baixo, tendo colocado a cantoneira, esteticamente dá uma vista bacana, então aqui na base debaixo da pedra, daí ficou uma gretinha, contudo eu vou passar o silicone incolor, que é só para isolar um pouco, se tiver silicone branco melhor, esteticamente vai ficar mais bonito né, aqui ela já ficou bem firme né, mesmo só com silicone, e assim eu finalizo a colocação da mesma, desejo a você muito sucesso na sua caminhada, e que eu tenha conseguido passar realmente, de forma detalhada, tanto a montagem, como a colocação dessa portinha daí, beleza? Grande abraço!